Ações que fazem a diferença. O biomédico realiza análises bacteriológicas e laboratoriais, visando uma melhor qualidade de vida. Para o estudante a SES, esse futuro já é presente no projeto Águas do Agreste, que avalia a qualidade da água e dos alimentos utilizados em creches, promovendo mais saúde e higiene, um benefício que estende-se a milhares de pessoas. Para mudar a realidade, não dá para ser igual. Fazer a SES faz diferença. Faculdade e a SES. Cuidando do presente. Construindo o seu futuro.